Rafael pediu pra vocês seguirem ele no Instagram. Cada vez que eu falo que o Instagram dele é arroba Rafa Brunelli, ele ganha um monte de seguidor. Dá um biscoito pra esse menino que ele precisa, curte ele, segue. Vamos até ele ter o Arrasta Pra Cima. E além de Rafael Brunelli, temos arroba Bruno Esperança, que está aqui também. Saca? Ai, olha quem chegou. Obrigado. Olá, tudo bom? Olha só o que eu ganhei, já vou começar mostrando isso. Paulo Campelo mandou isso aqui, ó. Paulo, eu nem sei quem você é, não te conheço, mas assim, muito obrigado. Ele mandou isso aqui pra mim e pro Rafa. E agora eu vou beber na caneca do Deboche Astral. É muita emoção. Posso fazer o vídeo inteiro assim? Pode. Mas não vou, senão o braço gangrena. Hoje vamos falar sobre os signos no Instagram. Na minha humilde opinião, o Instagram tomou o lugar do Facebook. Com toda certeza. É porque o Facebook foi tomado por todas as nossas avós. Nada contra, adoro. O Instagram, hoje, parece um lugar mais jovem do que o Facebook. É o nosso Gigabyte. Isso já mostra que a gente não é tão jovem, né, Rafael? Eita nóis. Agora vamos falar o que o seu signo diz sobre a maneira como você age dentro dessa plataforma maravilhosa, onde todas as pessoas se estapeiam pra ter um like, uma curtida, chegar a 1k, 10k, 100k. Um arraste pra cima. É tudo que todo mundo quer. A gente começa com o Ares, que vai ser aquela pessoa que vai ter um uso meio estranho do Instagram, entendeu? Porque arianos não tem paciência para nada. Não vai ter paciência pra aquelas pessoas que fazem um milhão de stories, sabe? Que você olha, tem um monte de pontinhos assim, infinitos. Vai pegar ranço, vai deixar de seguir um monte de gente porque vai ter raiva. Ele vai olhar e falar, ai que preguiça essa pessoa. E pronto, vai parar de seguir. O Ariano deve ser essa pessoa que odeia quando os amigos ficam, Por que você não curtiu minha foto? Porque eu não quis, inferno! Também vai ser o Zé Tretinha no meio do Instagram. Vai entrar em publicação alheia pra arranjar briga. Pra arranjar discussão. Como assim? Esse comentário que você fez, seu escroto, seu babaca, ele vai chamar pra briga? No meio do Instagram, no meio dos comentários. E o que que ele vai postar? Fotos de exercícios físicos, fotos de conquistas que ele teve. Pela competição, né? O que foi interessante pra ele numa competição, ele vai lá e vai postar. Ele não vai postar coisas que ele teria preguiça se as outras pessoas postassem. Marianos, né? Curtos e grossos, rápidos. Taurinos, vão ter um pouco de preguiça de fazer as coisas no Instagram. Ele tá ali quase que só assistindo. Então ele vai assistir todos os seus stories. Mas quantos stories ele vai postar? Um? Nenhum? É quase como se fosse uma revista, sabe? Que ele só pega, ai deixa eu ver aqui, olha. E na hora de postar, ele vai ter muito critério pras coisas que ele vai postar. Se ele vai postar foto das viagens, se ele vai postar foto dos lugares que ele foi. Vão ser umas fotos muito bem pensadas. Além de fotos maravilhosas, vão ter fotos maravilhosas das comidas, né? Eu tenho uma amiga taurina que ela tem dois perfis, o dela pessoal. E tem um que é indicando lugares pra comer. Maravilhosa! Taurinos no Instagram vão sempre observar o que os amigos estão fazendo também. Ai de você, se fizer uma programação e não chamar ele. Ai de você se chamar todos os amigos e esquecer de chamar esse amigo taurino. Se você sair pra comer e não chamar ele. Ai chegamos em gêmeos. Que da mesma maneira que usa o WhatsApp usa o Instagram. Aquela maneira caótica. Gente que não consegue planejar como é que vai usar. Simplesmente usa e vai usar todas as funções que o Instagram lançar. Ele vai ser aquela pessoa que irrita o Ariano porque vai ter um monte de stories. Fazem live da própria vida, contam tudo o que ta acontecendo. Vão postar um milhão de fotos no mesmo dia. Vai usar também muito explorar, sabe? Pra poder saber o que ta acontecendo em todos os outros lugares. Ele vai adorar aquelas páginas de fofoca. Fofocalizando, fofoquei. Diva depressão, os dois são geminianos. Redes sociais foram criadas e feitas pra geminianos. Depois que o Instagram lançou aquela função que você pode fazer vários stories ao mesmo tempo. Que ele termina um e começa o outro. Meu amor, a vida do geminiano foi facilitada em 300%. Porque ele faz um jornalzinho diário, né? Como se alguém estivesse interessado. Tô brincando. Alguém deve estar interessado. Eu... não. E depois vem o meu signo que é câncer. E vou dizer que nós amamos TBT. Porque é isso, né? É um dia da semana que você pensa Ah, eu vou poder lembrar daquela vez que eu viajei com aqueles meus amigos. A gente vive no passado. Então as nossas fotos vão ser fotos com os amigos. A gente vai comemorar aniversário de cada um dos amigos. E postar um textão imenso com uma foto linda. Aí vai ter foto com a mãe. Aí vai comemorar dia das mães, dia dos pais dos namorados. Mês aniversário. É um eterno TBT. Posto uma música, entendeu? Posto umas indiretas. Indireta é uma coisa que cancerianos mandam assim. O tempo inteiro. E às vezes é uma indireta, muito indireta, que ninguém pega. Entendeu? Mas a gente tá mandando. Falei, eu vou postar essa foto agora. Pra fulano ver como é que eu tô. Pra fulano ver que eu superei. Mas não superou, entendeu? Porque se tivesse superado, não ia estar postando. Vai deixar as artimanhas, né? Óbvio, amor. Foi a gente que inventou a artimanha da manipulação. Hum... Um canceriano mal trabalhado. E depois vem leão. Vocês já entraram? Instagram leonino. Todas as fotos são da pessoa. Todas as fotos são selfie. Chega a ser ridículo. Só postar selfie igual. Só que com uma roupa diferente. Não chega a ser risível. Mas as fotos todas são belíssimas, maravilhosas. Os cílios sempre aqui. Numa luz incrível. É gente que dá raiva. Porque não mostra um pingo de vulnerabilidade. A pessoa é perfeita, entendeu? Você olha pra ela, não tem uma espinha. Não tem uma craca. Sabe? Não tem uma marca de vacina. A pessoa não tem. É aquela pessoa que vai dizer. Já que todos estão perguntando. Vão dizer onde comprei essa roupa. Todo mundo sabe que ninguém perguntou. Desculpa. Estou falando com um pouco de ranço. Não tenho ranço de leoninos. Mas leoninos no Instagram me dá um ranço. Que eu não consigo nem tirar esse ranço pra fazer esse vídeo. Tudo muito perfeito. Aí eu falo. Sabe por quê? Porque eu sou invejosa. Vamos passar pro próximo? Me exaltei. Virginianos. Virginianos quase esquecem que tem Instagram. Não é muito do Instagram não. Porque assim, qual é a função do Instagram? Virginiano fica perguntando, né? Ele tá sendo útil em tantos pontos. Por que que ele vai jogar fora o tempo dele? Em que ele pode estar ajudando alguém. Ou ajudando a si mesmo. Pra postar fotinha? A última foto que postou deve ter sido em 2018. Lá pra setembro, entendeu? Tipo, pra falar obrigado a todos que me desejaram. Um feliz aniversário. O Instagram do Virginiano é um memorando. Eu vou lá, posto uma foto, uma frase, coisas curtas. São uma foto meio estranha às vezes. Umas coisas meio escuras. Você fala. Por que que a pessoa postou essa foto? A pessoa pra te colocar uma foto dela no Instagram. A foto tem que tá assim. Ele tem que olhar e falar. Está harmônico. Está com certeza, 100% as coisas estão nos lugares. O cabelo tá arrumadinho. A roupa tá arrumadinha. Não tem nada torto. Nada assim meio desbeixado. Nem deve ter Virginiano que assistiu esse vídeo. Que ele pensa. Bobajado o Instagram? Pra quê? Vamos já passar pro próximo? Chega né? Libre Anjos. Primeiro. Quanto tempo você demora para escolher a foto que vai ser postada? Deve tirar 15 fotos. Que na minha opinião são todos iguais. Mas ele olha uma por uma e pensa. Essa aqui não. Que essa aqui tá tal coisa. Essa aqui não. Tô muito vulgar nessa foto. Não posso postar não. Existe todo um suor. E depois vai escolher qual foto. A foto que está linda né? Librianos né? Lindos. Charmosos. Vai ser a pessoa que escolhe. Exatamente como o feed vai ficar. Umas fotos preto e branco. Aí você puxa tem umas fotos tom de verde. Aí você puxa tem um azul turquês. E é ótimo né? Porque eu acho que eles usam o Instagram. Como o Instagram deve ser usado? A gente que usa cagado Rafael. Outra coisa que vocês vão usar muito bem o Instagram. Directs. Contatinhos mil. Vai pedir biscoito. Vai postar aqueles stories lindos. Mostrando aquele tanquinho. E na hora você vai querer dar um biscoito pra essa pessoa. Aí você vai mandar um direct. Nossa que gato. E daí essa pessoa vai falar. Para que isso. Amanhã vai postar uma outra foto assim. Porque sabe que você vai dar biscoito. Mas pergunta quantos directs foi o libriano que mandou. Escorpião. É aquela pessoa que tem o perfil privado. Que ela não vai deixar que todo mundo veja. Por que você quer ver? Você não é nem meu amigo. Eu nem te conheço. Se você for um escorpiano. E encontrar um perfil privado. Na hora. Você vai se coçar. Pra seguir essa pessoa. Pra saber o que que tem ali. Que você não tá mostrando. Outra coisa. Ele vai usar muito. E muito bem. Aquela função de melhores amigos. Dos stories. O que? Você acha que ele vai ficar contando. Pra todos os 3 mil seguidores que ele tem. Que que ele tá fazendo. Pra onde ele vai. Se você quiser seguir ele. Ótimo. Só que. Você nunca vai estar recebendo tudo. Que ele está postando não. O escorpiano vai ser aquele também. Que quando terminar a relação. Vai bloquear a pessoa do instagram totalmente. E. Não podemos esquecer. Que vai ser aquela pessoa. Que manda nudes no direct. Vai mandar naquela bombinha. Sabe. Que você só tem uma chance de ver. Que a partir do momento que você terminou de ver. Já era. Você não vê mais. Tem isso gente. Não que eu já tenha usado né. Sagitário. Uh. Olha onde a gente chegou. Foto na festa. Foto na balada. Foto de viagem. Foto com a perna levantada aqui. Assim lá em. Em cima do elefante. Em Dubai. É aquele feed que você olha. E você pensa. Que vida maravilhosa. Essa pessoa tem. Muita positividade. Frases de efeito. Fortíssimas. Sempre pra cima. Força foco e fé. Mas foto cagada. Adoro. Feed Sagitariano. Eu adoro. Porque. É gente né. Foto cagada. Foto toda torta. Ele acha graça. A pessoa acorda. Aí ela. Se olha no celular. Ela pensa. Meu Deus. Tô muito cagada. Tira uma foto e posta. Pra que pagar de gatinho. Não há essa necessidade. Sagitariano já sabe disso. Vai postar meme nos stories. Sabe essa pessoa que fica postando. Shallow Now. Fica compartilhando foto de meme. Que achou em tal lugar. Numa outra página. Saquinho de lixo. Que é gif galera de humanas. Esses instagram que só servem. Pra você ficar rindo sem parar. O instagram é um lugar de gente feliz. Ninguém ficar postando coisa depressiva. Triste. Pra isso tem o facebook. Uma vez eu achei o instagram da pomba. Vocês já acharam o instagram da pomba? São só várias postagens. Falando. Eu chorei de rir. E depois vem Capricórnio. Que bem diferente de Sagitariano. Não tá no instagram de brincadeira não. Provavelmente ele vai ter a conta profissional. Se ele não tiver a conta profissional. Ele vai ter uma conta profissional. E uma conta pessoal. Ele está interessado em seguir perfis no instagram. Que vão trazer alguma coisa pra ele. Ele vai postar foto nas viagens maravilhosas. Que ele pode pagar. Porque ele trabalhou pra pagar. Eu vou mostrar pra todo mundo. Que eu estou trabalhando. Estou conquistando coisas na minha vida. É conquista. Porque ele também liga pro status. Ele quer que todo mundo veja. Que ele conquistou algo. Que ele conseguiu. Com o suor do trabalho dele. Chegar a algum lugar. Então ele vai usar o instagram. Quase como se fosse uma vitrine. Da vida dele. Porque ele sabe que se as pessoas começarem a respeitar mais ele. As pessoas vão inclusive. Trazer mais jobs. Tudo que ele puder fazer. De trabalho. Ele vai fazer também no instagram. Hashtag job do dia. Na verdade. Hashtags. São uma coisa capricorniana. Falando nisso. Me mandem jobs. Tá? Tô aqui esperando. Aquário. E eles talvez gostassem bem mais do instagram. Na época que ninguém usava instagram. Sabe quando o instagram começou? Os primeiros a usar. Aquarianos. Aí depois quando todo mundo começou a vir. Ele pensou. Aff. Olha só. Agora virou orkut. Aí saiu. Só que agora. Ele não tem pra onde ir. Entendeu? Porque não tem nenhum outro aplicativo que faça as vezes o instagram. Então o que que ele faz? Ele continua lá. Mas ele não dá o braço a torcer. Então ele não vai postar muito. Não vai fazer muitos stories. Não vai comentar nas coisas. A não ser que ele queira problematizar alguma coisa. Aí ele vai te mandar um direct. Aí ele vai comentar na sua foto. Agora quando você vai no feed dele. Quase nem tem foto nenhuma. As fotos que tem. São bem diferentes. De coisas bem diferentes. Uma foto da outra. Com umas legendas intelectuais dificílimas. Ele não posta pensando em quem vai ler. Ele posta pensando no que ele gosta de postar. Também vai ser o ativista no instagram. Porque gostam disso. Ele pensa. Já que eu tenho aí. Mil pessoas que estão me seguindo. Eu vou usar essa influência. Por menor que seja. Pra poder fazer com que essas pessoas ganhem uma consciência. Acho que ainda vai existir um aplicativo. Que seja perfeito pra vocês. Essas que foram lançadas até agora de rede social. Não é pra vocês ainda. Tá bom? Mas o dia de vocês vai chegar. Peixes. Piscianos. Sim. Fofos. Posta foto de amor. Posta foto que é um print de uma música. Da joaninha na flor. Muitas vezes posta as fotos erradas. É pra postar uma foto. Posta outra. Posta uma foto e uma legenda. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma foto assim ó. Aqui. E daí a legenda é. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. Aí eu penso. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que ele conseguiria ter um instagram que não fosse confuso? Se a própria cabeça dele é confusa. E mesmo postando coisa errada. Não vai arrumar. Mesmo depois. Porque ele pensa. Ah agora já foi. Ixi. Duas pessoas já curtiram. Então deixa. Ele tá tão ligado na emoção que aquela foto. Ou aquele vídeo. O trouxe. Que é por isso que ele tá postando. É também aquela pessoa que vai fazer vários stories. Grandes. Que não tão dizendo nada. Porque no meio do caminho. Ele já esqueceu. Do que que ele tá falando nesses stories. E vai ser aquela pessoa que vai comentar todas as fotos dos amigos. Se tiver interessado em você. Misericórdia. Mas usam com coração né. Se usa com coração. A gente já tá válido. E é isso. Ah. E terminamos. E fizemos esse vídeo inteiro. Para anunciar que agora. O deboche astral. Tem. Uma caneca. E um instagram. Então você pode chegar lá no instagram. E procurar. Arroba deboche astral. Seguir o arroba deboche astral. Porque vamos postar. Várias coisas sobre astrologia. Envolvendo o humor. Tá vendo essa camisa aqui maravilhosa. É a minha camisa favorita da minha vida. E é da Tere para ser feliz. Procura ela no instagram também. Arroba Tere para ser feliz. E se você comprar uma dessas camisas. E colocar no cupom de desconto. Vitor Signos. Ganha 20% de desconto. Vamos terminar esse vídeo feliz. Então palmas para nós. Viva. Segue a gente no instagram. Caralho. E aí E aí E aí E aí E aí